Mulheres, crianças e idosos que viviam em Modamiat al-Shan, no sudoeste de Damasco, tiveram de deixar suas casas nesta quarta-feira. A cidade, tomada pelas forças rebeldes, foi um dos alvos dos ataques químicos realizados na Síria em agosto deste ano. A operação para retirada dos 500 civis foi coordenada pelo Crescente Vermelho, Braço Islâmico da Cruz Vermelha, com o apoio do regime sírio. Ativistas que acompanharam a evacuação relataram que muitas crianças estavam desnutridas, já que alimentos e bens essenciais eram proibidos de entrar na cidade. O grupo se juntou aos milhares de deslocados e refugiados internos da Síria, desde o início da Guerra Civil, que já deixou milhares de mortos no país. A evacuação desta quarta-feira foi a segunda este mês. No dia 12 de outubro, pelo menos 3 mil civis foram retirados de uma zona de conflito nos arredores de Damasco. Obrigado. Obrigado.